Oi. Olá, boa tarde. Hoje a gente vai falar, vou falar um pouco de desenvolvimento, como já diz, jogos educativos infantis. Vou falar um pouco, algumas dicas, algumas formas, coisas que você precisa se preocupar. Quanto o design do seu jogo, se ele vai ter um público infantil. E eu vou falar também das etapas de desenvolvimento desse jogo Festa no Tom. E como ele está sendo desenvolvido, qual o intuito dele, eu vou falar ao longo da palestra. Meu nome é Débora, eu venho lá do Ceará, um pouco longe. É a minha primeira vez na campus, é a minha primeira vez palestrando. Então, se eu demonstrar um pouco de nervosismo, vocês compreendam um pouco. Eu faço sistemas e mídias digitais, que é um curso muito legal, lá da Universidade Federal do Ceará. É um curso que você vê de tudo. A gente vê um pouco de sistemas, a parte de programação. A gente vê a parte de design, tanto de, no caso de projetar o seu aplicativo, site, jogo. A gente vê a parte de design de interface, design de interação. Então, é um curso bem abrangente, é um curso bem interdisciplinar. Essa é a proposta do curso. E eu participo da comunidade Bite Girl. A comunidade Bite Girl, ela é lá de Fortaleza. Ela tem o intuito de trazer mulheres e incentivar mulheres a participar da área de tecnologia. Então, normalmente a gente faz um evento bem grande. No momento, é o maior evento voltado para o público feminino do estado do Ceará, o Bite Girl. E a gente traz pessoas de todo o Brasil para palestrar, para poder incentivar as meninas a participar da área de TI. Então, eu ainda faço, eu estou no quinto semestre, na metade do curso por ali. Eu também estudei lá no IFCE, no Instituto Federal do Ceará, faz o técnico informática. Então, essa é a minha relação com a tecnologia e com programação, porque eu sou desenvolvedora. Eu vou falar de design, mas eu sou programadora. Essa é a minha relação, vem desde os meus 14 anos, né? Que eu me apaixonei pela área e não quis mais sair, né? De jeito nenhum. Então, aqui só listando rapidamente o que a gente vai ver, eu vou falar um pouco de design, projetar, fazer aplicativo para crianças. Principalmente falando da parte de visual, da parte do design da interface e a parte do design de interação. Algumas coisas sobre interação no computador também, voltado para crianças. É a nossa aplicação, que é o case, né? Do nosso aplicativo que estamos desenvolvendo. As fases do desenvolvimento. Então, se você está planejando começar ou você tem alguma ideia de um aplicativo infantil, você vai ver detalhadamente o que a gente teve que fazer para poder chegar no nosso aplicativo. E algumas perspectivas futuras do nosso jogo. Pronto. Design para crianças. A gente sabe que... Quem é que é designer? Designer de interfaces ou designer de game design? Beleza. A gente estuda várias coisas quando a gente vai começar essa área. E aí, quando a gente vai fazer para crianças, algumas coisas são realmente diferentes. Porque crianças, elas pensam diferente, elas têm uma carga diferente, né? Uma experiência de usuário completamente diferente. Que não é menos do que a nossa. Uma criança não tem uma experiência de usuário menor do que nós, que já somos adultos. Ela tem uma experiência diferente. Então, algumas coisas diferentes que as crianças percebem. Então, a Tânia Unger, ela fala que projetar, né? Fazer aplicativos infantis é muito mais do que você abobalhar as coisas que a gente aprende para desenvolver para adultos. Não é deixar uma coisa mais simples. É realmente projetar diferente. Ao lado dos títulos, eu coloquei um pedaço do nosso jogo para ir fazendo as comparações. As crianças, elas esperam feedback de tudo. Então, ela clicou no botão, ela quer ver que aquele botão respondeu. Ela viu um boneco se mexendo, ela clica no bonequinho, ela quer que ele faça alguma coisa. Então, ela espera aquilo. Às vezes, no aplicativo que a gente usa no dia a dia, nós adultos, não tem tanto. A gente já vai para a intuição, encontrando as coisas, mas a criança não. Ela quer uma resposta para cada interação e elas esperam uma recompensa. Recompensa não é só no sentido de, ah, vou criar moedinhas que ela vai ganhar ou então vou ganhar um presente. A recompensa pode ser simplesmente um feedback positivo daquilo que ela fez. Ela fez a interação certa e o aplicativo, o jogo, vai dar um feedback legal. Olha, está certo. O caminho que você está seguindo é esse. Isso pode ser feito por uma mensagem falada, parabéns ou muito bem, alguma coisa desse tipo. Não está dando muito bem para ver, mas esse daqui é um teclado, né? Vou falar depois, mas o nosso aplicativo, ele é musical. Ele introduz música nas crianças. E quando a gente clica no piano, a tecla baixa, para a criança saber que ela está clicando em cada tecla. E essa é uma forma, um dos exemplos de feedback que a gente colocou no nosso jogo. As crianças amam um bom desafio. Então, eu acho que mais do que os adultos, né? As crianças, elas gostam de ser desafiadas e principalmente quando elas conseguem superar ou alcançar esses desafios. Ela não gosta, a criança, ela não pensa só lá no final. Ah, no final eu vou ter tal coisa. A criança, ela pensa muito no caminho. Então, não adianta a gente pensar, por exemplo, num jogo infantil. Que no final vai ser uma coisa muito maravilhosa, vai desbloquear milhares de fases. E durante o caminho, a criança se sentir desmotivada. Com certeza, ela vai largar e vai jogar outra coisa. Assistir um vídeo ou outra coisa que seja mais interessante para ela. No caso, o caminho que é o que ela leva, o que vai levar até a sua conquista final, é o que torna a conquista significativa. Então, ela vai gostar de ter desbloqueado aquela fase ou de ter chegado até um vídeo final, porque ela passou por cada etapa e foi interessante para ela. E isso, no caso, a Tânia falou que alguns psicólogos falam que esses pequenos conflitos que ela vai resolvendo, vai ajudando ela nos seus próprios conflitos. Porque apesar de criança, ela está descobrindo o mundo, ela está entendendo as coisas ainda. Então, ela vai compreendendo e fazendo associações daquilo com o dia a dia dela. Então, passei. Pronto. E aí, aqui eu coloquei um exemplo de uma das nossas fases, porque são vários minigames, que a criança, ela vai colocando a nota certa. Então, vocês vão entender melhor depois. Mas a cada coisa certa que ela faz, aparecem estrelinhas, aparecem vozes dizendo Muito bem, parabéns, continue assim. E no final, elas conseguem cumprir as cinco estrelinhas, né? Que é para finalizar o desafio. Crianças são mais confiantes. A tradução, acho que não está 100% aí. Confiantes no sentido de que elas confiam mais. No sentido de que elas não é que sejam ingênuas, mas elas acabam, por serem crianças e por não ter maldade ou alguma coisa assim, elas acabam clicando em tudo, elas acabam fazendo tudo sem ter nenhuma intenção ruim, mas elas acabam confiando demais. Então, a interface, ela precisa ser muito amigável. Não só a interface como o próprio projeto do jogo. Se existe alguma área que é muito perigosa, vamos dizer assim, no nosso caso, existe uma área que reseta todo o progresso do jogo. E aí, não é interessante que a criança acesse essa área, né? Se ela não quer realmente resetar, então. A gente pensou em fazer um sistema de PIN, que só adultos podem acessar aquela área. Ele precisa digitar o número correspondente para poder ter a certeza de que só alguém que realmente queira fazer isso vai acessar aquela área. E aí, esse exemplo também são fases que no momento estão bloqueadas. A gente não quer que a criança acesse essa fase ainda, porque existe toda uma estrutura linear que ela vai ter que passar na primeira vez que jogar o jogo. Então, o cadeadozinho já indica de que, olha, aqui ainda não, né? Vai dar a segurança de que ela não vai estar pulando nenhuma etapa. E aí, a gente precisa projetar pensando nisso também. E as crianças se desenvolvem muito rápido, né? Uma das coisas que a Tânia fala é que a gente precisa se concentrar no máximo, no máximo, assim, estourando numa faixa etária de dois anos. Dois anos no sentido de quatro a seis anos, de seis a oito anos. Porque a gente pega uma criança de quatro anos de idade, coloca uma do lado de sete, oito, a gente sabe que é completamente diferente. Elas têm pensamentos diferentes, elas têm experiências diferentes, porque elas realmente se desenvolvem muito rápido. Então, não dá para a gente criar... Assim, até dá, né? Não é muito indicado que a gente crie um jogo que vai de dois anos, uma criança que mal sabe, segurando o telefone até dez anos, por exemplo. Vai ter alguma dessas faixas etárias que vai ser prejudicada, de alguma forma. Ou não vai... Ela não vai... Você fez o seu jogo pensando num objetivo. Ela não vai alcançar esse objetivo, porque você acabou projetando para uma faixa etária específica. Nosso jogo, ele é de quatro a seis anos. Que são crianças que estão saindo do infantil, né? E estão começando a ser alfabetizadas. Apesar de elas estarem começando a ser alfabetizadas, ele é todo auditivo. Então, não tem texto no nosso jogo. Realmente, é uma pessoa narrando o tempo inteiro. E essa daqui é só uma imagem da gente fazendo a nossa coleta de dados com as crianças. Foi uma experiência muito legal levar para elas. Que eu vou falar melhor depois também. E aí, vem a parte que eu digo... No caso, a Débora Jam também diz que você não precisa jogar fora tudo que você aprendeu, né? Para poder desenvolver uma interface, desenvolver um jogo. Crianças e adultos, elas também não gostam de elementos na sua interface ou no seu próprio jogo. Que parecem desnecessários, aleatórios. Então, crianças e adultos também têm coisas em comum. E aí, eu vou listar aqui. Acredito que quem estude mais a parte de design, seja mais familiarizado com esses conceitos. Conceito de consistência. Não só crianças. Usuários esperam consistência. Consistência interna, que é o seu aplicativo fazer sentido. Ser coerente. Padronização de botões. Padronização de sistemas de informação. De rotulação. E todas essas coisas. E a consistência interna, eu trouxe mais detalhado, colocando exemplos do nosso jogo, né? Que aí, no caso, foi um grande problema porque a gente... Nós somos estudantes, né? E a gente não teve... A gente teve que ir atrás mesmo, né? Porque lá na sala, né? Que a gente participa, são vários projetos. O nosso era só um a mais. Então, não dava para todos os professores estarem 100% dedicados a nós. Então, a gente fez uma pesquisa bem grande para poder ver. E aí, o que é que o mercado faz? O que é que eles fazem? Vamos ver para a gente ver se faz sentido ou não colocar no nosso. E a questão da consistência externa. A gente, inicialmente, nossos botões não eram em cima. Eles eram aqui embaixo. Aqui nessa parte. E porque a gente tinha visto, não sei, um aplicativo que fazia assim. E a gente achou, ah, é mais perto para a criança clicar. Vamos colocar aqui embaixo. Só que depois de mais pesquisa, a gente viu que a maioria não era assim. E aí, depois, estudando um pouco mais, a gente descobriu o porquê, né? Porque a parte de baixo do tablet ou do celular, nosso aplicativo é para dispositivos móveis, certo? É mais fácil de ser apertada por engano. Então, a criança, principalmente, ela pode estar mexendo lá e apertar embaixo sem querer. Na hora que está segurando. Então, a gente resolveu colocar lá para cima. E essa é uma consistência externa que tem nos aplicativos infantis. Se vocês puderem dar uma olhada, depois vão reparar nisso. O menu, todos eles tinham personagens que identificassem o jogo. O nosso não tinha antes. E a gente fez essa mudança depois de uma pesquisa. Os objetos, eles têm que ser, principalmente, para dispositivos móveis, de um tamanho que dê para clicar, né? A gente tinha alguns elementos da interface que nem a gente conseguia apertar direito. Imagina uma criança que, apesar dos dedos serem pequenininhos, às vezes elas se confundem, às vezes elas não têm o costume de estar mexendo. E aí, no caso aqui, esses elementos, eles são clicáveis. É como se fosse um jogo da memória, sabe? Um jogo da memória, é. E aí, eles estão em evidência. Eles são grandes. A criança não vai se perder. Mas outra coisa de consistência externa. As coisas voltadas para o progresso e para o avanço do jogo, costumavam estar no lado direito. E as coisas de back, voltar para o início, sair para o lado esquerdo. Isso daí a gente vê, não só aplicativos infantis, né? Mas, resumindo a questão da consistência, é realmente pesquisar e encontrar tanto bases teóricas como na parte prática. Ver mesmo. Ah, eu quero fazer um aplicativo assim. Eu quero um aplicativo que envolva mapas. Vamos ver o aplicativo que tem mapa e ver como é que faz. Porque, no nosso caso, o nosso público é infantil. Então, a gente tem que usar a interface que o público infantil costuma ver quando eles usam outros jogos. E aí, no mesmo caso, segue para todos os outros jogos aplicativos, enfim. Outra coisa que os usuários precisam é de motivação. Então, se ele não vê um bom motivo para usar o seu jogo ou o seu aplicativo, ele vai largar no meio do caminho. Isso é um fato. Então, eu coloquei esse print, né? Porque, no nosso jogo, a gente criou uma narrativazinha que tem que chegar até a festa. Tem que ir catando os personagens, né? Passando pelos personagens para chegar até uma festa. E aí, no final, vai ter a festa, que vai ser uma fase diferenciada e tudo mais. Então, é bom colocar esses objetivos claros desde o início, né? Olha, você vai passar por isso daqui e lá no final você vai encontrar isso. E tornar o caminho interessante também. Objetivo deve ser óbvio desde o início. E ele não pode ficar entediado, porque a chance de ele sair do seu jogo é muito grande, do seu jogo ou do seu aplicativo. Usuários não querem surpresas ruins. Essa também foi uma tradução que eu achei, mais ou menos. Mas, no caso, é... Se o usuário clica num botão de pause, como é esse, ele espera que uma tela de pause apareça. Não que apareça uma caixa, que vai ter que ter um enigma, que ele vai fazer outras coisas. Então, assim, é um conceito bem simples. Não assuste o seu usuário com coisas que não deveriam estar lá. Porque não é isso que ele espera. Eles não esperam coisas que eles não estão acostumados. Nosso plano é com features inesperadas, que às vezes a pessoa chama de features, mas só para confundir a cabeça. Não está aparecendo a imagem. É porque está muito escuro. Está muito escuro mesmo. Os usuários querem algo a mais. O que eu coloquei aí? Principalmente com relação às crianças, elas esperam coisinhas. No nosso caso, essa tela, que é uma tela, é uma das fases que tem um interruptor de luz. E aí, quando a gente foi fazer o background, a gente colocou o interruptor e a gente viu por que a gente não pode deixar a criança apagar a luz? Apagar a luz não é o objetivo da fase. O objetivo da fase é outra coisa. Mas apagar a luz seria um easter egg, que a gente ia colocar lá, que ela ia poder ficar brincando, se ela quisesse. E aí a gente colocou algumas coisas assim ao longo do jogo, que não era o objetivo principal, mas ia divertir. E aí eu coloquei o print da luz apagada, só que aí ficou apagado demais. Aqui no computador dá para ver melhor. Aqui está só uma opacidade bem clara no preto. Algo que traga satisfação e que deixe o usuário mais interessado, ele vai achar mais legal. É aquele detalhezinho que vai diferenciar o seu jogo dos outros. Não vai deixar ele igual aos outros. Passou de tudo? Pronto. E aí falando um pouco da nossa aplicação, que foi o jogo que a gente desenvolveu lá, como é que acontece? Lá na UFC, lá onde eu estudo, nesse meu curso Sistemas e Mídias Digitais, todo semestre, a partir do primeiro semestre, a sala inteira se divide e é feito um jogo. Aí isso se repete no primeiro, no segundo e no terceiro semestre. Então chega a galera lá do ensino médio que não sabe de nada, de nada assim, com relação à programação, design e tudo. E aí tem que aprender a desenhar sprite, tem que aprender a animar, tem que aprender a desenvolver. Isso tudo assim, muito de cara. E aí a gente começou a desenvolver esse jogo no segundo semestre e no terceiro. Hoje a gente está no quinto, mas a gente continua o desenvolvimento. O jogo não está pronto ainda. A gente costuma dizer que ele nunca vai estar 100% do jeito que a gente quer, porque ele vai ter feedbacks, a gente vai melhorando. Mas esse desenvolvimento dele começou no fim de 2016. E aí ele é um aplicativo. Ah, esse aqui é Somos Nós. Está bem escura, mas essa é a equipe. Esse do meio, ele é o nosso cliente, porque a gente tinha que encontrar o cliente. Ele é um professor estudante de música que teve a ideia de fazer um aplicativo de musicalização infantil, que eles chamam. No caso, é uma introdução de música. O nosso jogo, ele não vai ensinar música para a criança. Ela não vai sair de lá aprendendo teoria musical. Até porque não dá. Teria que ser uma coisa bem mais complexa, bem mais profunda. Mas ele quer que a criança seja introduzida. Quando a gente vai, por exemplo, aprender a pintar ou aprender a fazer alguma coisa assim, a gente já espera-se que a pessoa entre, sabendo pelo menos as cores, as cores, as formas, para poder começar a aprender a teoria de desenho ou de pintura. E a intenção dele era a mesma quando um adulto fosse começar a aprender música. Que ele conhecesse um pouco das notas, que ele soubesse que existe diferença entre elas. Que ele soubesse, talvez, até identificar as notas em meio a várias. E aí a gente foi criando mini-jogos juntamente com ele, porque ele que tem a parte mais pedagógica, ele que nos ajuda. A gente foi criando mini-jogos que estimulam a memória auditiva para futuramente ser desenvolvido um ouvido relativo. Que é aquele que pega várias notas musicais e que ele consegue identificar qual é a nota. que está baseado nas outras. E esse jogo, ele poderia ser usado tanto na escola, no auxílio da aula de música, como em casa, para a criança brincar e tudo mais. Então, eu vou falar aqui as etapas justamente para vocês verem o quanto que a gente teve que fazer antes, né? E durante também. E isso tudo foi acompanhado pelos nossos professores. Então, eram professores de design de interface, comunicação visual, narrativas multimídia, interação humano-computador. A gente foi fazendo bem direitinho, até porque tinha que se moldar as avaliações dos professores. O nosso público-alvo, criança de 4 a 6 anos, entre 4 e 6 anos, que tem algum estímulo para estudar música e que tem acesso à tecnologia. Porque, querendo ou não, eles precisam ter o tablet ou o celular para poder jogar, né? As fases. Pesquisa de mercado. Então, aqui eu trouxe algumas, várias telas que a gente olhou antes de começar. Antes de começar tudo, né? A gente foi ver cores, personagens, estilos de HUD, né? Que é a parte de botões e de tudo mais. A gente foi ver de como é que era. Porque a gente nunca tinha desenvolvido nada para criança. Então, a gente teve que dar uma olhada bem grande. E aí, a gente encontrou tudo. A gente encontrou de tudo. A gente encontrou algumas coisas muito boas, algumas coisas que a gente via que podia ter sido melhor trabalhado. E aí, a gente resolveu juntar tudo isso para começar a pensar, né? Como seria o estilo visual e tudo mais. A narrativa é uma coisa muito interessante. Narrativa, principalmente para jogos infantis. Porque a criança, ela fica presa à narrativa, né? Ela se interessa, ela quer entender. Tem uma coisa legal que a gente fez, que a gente levou para algumas crianças verem. E aí, a menina estava perguntando mas como a gente faz para levar para a festa? Ela ficou perguntando coisas da narrativa que, sinceramente, a gente não esperasse que ela fosse entender tanto. porque era o primeiro protótipo, não estava tão bem finalizado ainda. E a criança, ela estava perguntando, querendo saber. E a gente ficou calma, você vai chegar lá ainda porque a gente não fez tudo. E a criança não se contentava que não estava feita ainda a parte, né? Que a narrativa contava. Então, resumindo bastante, a nossa narrativa, ela tem monstrinhos que, no caso, cada monstrinho uma nota musical, cada monstrinho tem uma cor que o representa, que o caracteriza. No caso, esse do meio ao dó. E aí, a gente foi, a gente só fez as três primeiras, dó, ré, mi. Por questão de tempo e por conta do nosso cliente, ele indicou que a gente fizesse as três primeiras. Ele não queria que a gente fizesse o fá, por uma justificativa dele lá de música que eu não entendi muito bem, sinceramente. Mas, ele disse que era um outro centro que podia confundir a criança, alguma coisa desse tipo. Mas, cada um a gente tem uma nota. Teve toda a questão da concepção de personagens, né? Na nossa equipe, a gente tem dois programadores, eu e outra pessoa. A gente tem o ilustrador, que faz tanto o design da interface como... Ele que ilustra os backgrounds do nosso jogo. E a gente tem o character design, que ele faz esses personagens, ele anima também tudo, absolutamente tudo. E a gente tem a menina que nos ajuda na questão mais teórica e na parte de logística, assim, contato com o cliente e tudo mais. Esses aqui são os outros, outros personagens. E aí, teve todo um pensamento. Eu não estive tão perto dele, mas mudaram várias vezes esses personagens, né? Ele ia olhando referências, ia mudando, ia adicionando detalhes, tirando detalhes. Mas eles são a principal característica da nossa narrativa, da narrativa do nosso jogo. O estilo visual. A gente mudou bastante isso. No começo, a gente queria fazer um jogo 100% flat, no sentido de... Sabe o Dumball's Die? Que é, basicamente, são só cores, não tem contorno, não tem textura, não tem nada. A gente começou em fazer assim. E aí, os professores, eles olharam pra gente com a cara de isso, vai dar certo isso, tem certeza? Vocês vão fazer um jogo pra criança que não tem textura, não tem contorno, não tem... A gente vai, a gente vai fazer. Aí a gente desistiu. Porque a gente, depois, pesquisando mais, percebeu que realmente não dava muito certo. A criança, ela gosta de ver coisas mais realísticas. e o flat, apesar de ser um estilo bem legal, ele pode confundir, ele pode não ser aquilo que a criança está esperando, até porque todos, a maioria dos aplicativos infantis, eles têm textura, eles têm contorno e essas coisas gradientes e tudo mais. Então, a gente resolveu aplicar texturas, cores, vários, bem colorido mesmo, nosso jogo é bem colorido. E a gente aplicou o background sem contornos e os personagens com contorno, como uma forma de também diferenciar eles, de caracterizar o que dá para interagir e o que faz só parte do background. Aí, na nossa coleta de dados, a gente já tinha um protótipo, certo? Um protótipo bem simples, tanto da interface como da mecânica do jogo. E aí, a gente levou esse protótipo para uma escola e tinham crianças de 5 e 6 anos, né? E elas, basicamente, a gente colocou elas lá, a gente disse, joguem, e elas foram tirando dúvidas. Aí, no final, a gente perguntou, você gostou? Deu tudo certo? Você não entendeu alguma coisa? Então, foram seis usuários, meia hora, foi no intervalo das crianças, e a gente usou a escala Likert adaptada, né? Porque essa escala, ela vai de 1 a 5, mas, como era para criança, a gente não mostrou de 1 a 5, a gente mostrou os rostinhos e elas foram voltando. Foi uma fase muito legal, porque a gente soube ter o feedback do nosso público, que são as crianças e da faixa etária que a gente queria, e eram crianças que estudavam música, então, era bem o perfil do que a gente queria. E aí, a gente sobre melhorar bastante coisa do nosso aplicativo na coleta de dados. Algumas perguntas, o que mais gostaram, se já conheciam as notas, né? se eles usavam celular e tablets ou não, e para que eles usavam celular, essas coisas assim. Aqui são só algumas fotos lá do local, da escola. Está bem escuro, mas essa do meio sou eu, orientando, explicando o que a gente ia fazer com elas, porque elas saíram da sala, chegaram num lugar cheio de computador, elas já ficaram animadas, calma, gente, eu fui explicar o que a gente ia fazer. mais fotos. Tudo isso daí foi orientado pelos professores. Então, a gente tinha aulas especificando os tipos de coleta de dados, questionários, entrevistas, e uma delas era o grupo focal, que a gente viu que se aplicava melhor no nosso caso. Então, a gente já sabia como se portar, a gente sabia que não podia tirar foto das crianças virado para cá, porque não pode mostrar o rosto de quem está participando. E aí, foi tudo bastante orientado. nesse sentido. Aí, aqui eu gostei de anotar alguns, algumas coisas que elas iam soltando, a gente ia anotando, que ia desde, eu achei bonitinho, até esse é besta. Então, elas eram bem sinceras, uma coisa legal desenvolver para crianças é que elas são bem sinceras, elas não estão nem aí, então, elas falam mesmo. A gente conseguiu diminuir a dificuldade de algumas fases que não estavam tão legais, elas não estavam conseguindo passar. E aí, a gente diminuiu e depois a gente viu que melhorou bastante. A gente teve mais feedback visual, a gente viu a dificuldade, como eu falei, a gente viu que a gente estava indo no caminho certo, porque elas estavam conseguindo interagir, elas estavam conseguindo fazer a mudança de telas, elas estavam entendendo tudo. Então, foi muito bom. O que foi de, o que a gente viu que era feedback negativo, a gente também mudou. e aí no final ficaram esses dois rostinhos, assim, metade das crianças escolheu aquele e metade escolheu esse. Então, a gente viu que estava indo pelo caminho certo. Perfis de usuário, também fazia parte da interação humano com o computador, destacar os perfis de usuário. Então, a gente observou, depois da coleta de dados, três tipos. Basicamente, o primeiro tipo de perfil usa dispositivos celulares, tablets, e tem incentivos, seria o nosso perfil ideal. No segundo, ele não tem, não estuda música, não escuta música, mas ele usa aplicativos e dispositivos móveis. E o terceiro perfil, ele estuda música, mas não tem muita interação ou muita familiaridade. Nesse último perfil, a gente tinha que trabalhar bastante a questão da interface, deixar o mais intuitivo possível, porque, apesar da criança, nesse caso, ter um interesse musical, ela poderia abandonar o jogo porque não estava entendendo como ele funcionava. Aí a gente criou personas, foi bem legal. Nossos professores indicaram a gente criar personas. Não sei se todo mundo é familiarizado com isso, mas, basicamente, a gente criou uma pessoa na nossa mente que vai atender, ela vai ter características, essa pessoa vai ter hábitos e a gente não vai mais se relacionar ou mencionar ao público em geral. Não, a gente vai falar, por exemplo, da Linda Liz, que é uma pessoa que a gente criou, uma persona, e ela tem seis anos de idade, ela é curiosa, escuta música clássica, que é referente ao perfil 1. E aí, sempre que a gente estava fazendo, a gente dizia, ah, mas isso daqui, será que a Linda Liz ia gostar disso? Será que ela ia fazer assim? E aí, os professores indicaram a gente fazer isso, a gente gostou muito. Bárbara Boo, outro perfil, com relação ao segundo, que mexe muito no celular, mas não estuda muito música. E o Caio, não sei se vocês conhecem esse rapaz, ele tinha quatro anos de idade e estudava música, mas não mexia muito no celular. Aí a gente foi partir para os modelos, né? A gente criou o modelo mental, o modelo conceitual, o modelo físico. Isso é bastante da parte de HC. É um pouco grande, complexo, mas foi muito bom para a gente entender o que é que a gente estava fazendo e como ia se comportar o nosso jogo, né? Então, se vocês puderem dar uma olhada melhor em modelo mental, vocês que estão pretendendo desenvolver, façam, porque vai ajudar muito na orientação. E o modelo conceitual também, que é um modelo mental diferenciado, ele é mais detalhado, ele é mais prático, que também ajudou a gente, né? No desenvolvimento. E o modelo físico, que foi muito legal de fazer, porque a gente fez o patótipo em papel mesmo, os botões separados dos backgrounds, a gente ia montando. A gente ia montando e vendo, ah, esse botão não está legal aqui. a gente tirava o papel e colocava o outro. É uma forma prática da gente ver se a interface vai funcionar ou não. Se você, no nosso caso, na nossa coleta de dados, a gente tinha um protótipo interativo, né? Digital. Mas se você não tiver, leva o modelo físico para o seu usuário mexer. A gente faz muito isso lá no nosso curso. A gente faz os layouts todos em papel e a gente vai, a pessoa clica e a gente troca o papel que ela vai usar. e funciona, é bem legal. Grid layout, nessa parte eu vou só mostrar mesmo que a gente teve todo o estudo da organização, de como colocar isso dentro da disciplina de design, design de interfaces gráficas. A parte de tipografia, apesar do nosso jogo não ter muito texto, a gente tinha a parte de informações para os pais e a gente colocou essa tipografia que a gente achou que combinava com a forma, com as formas do nosso jogo. Cores. A gente fez uma paleta de coresinhas básicas. Meu Deus, está muito diferente, gente, muito diferente do que está aqui. Ali é um laranja, não é vermelho. Enfim, mas a gente foi colocando as cores e ao longo das telas a gente ia usando. A cor de base, que normalmente é branca nos sites, quando você vai fazer uma interface de um site, normalmente a cor de base é branca. Só que no nosso caso, como é infantil e era uma floresta, um parque, a nossa cor de base ficou verde e não tem problema nenhum. E a questão da arquitetura de informação era uma parte mais teórica, mas que também foi muito interessante a gente estudar e aprender um pouco mais. Isso daqui é só uma parte, foi bem mais aprofundado que isso. Mas com relação ao game design, a interação da criança com o jogo. No primeiro contato linear, ela só tem um caminho. Ela tem que seguir cada passo para poder ir desbloqueando. Mas depois que ela termina, ela pode jogar qual mini-jogo ela quiser. Fica uma estrutura hierárquica. Ela acessa uma tela que dá acesso a outras telas e outras telas. E esses critérios de qualidade de uso ia demorar bastante se eu fosse falar de cada um deles, mas eu listei aqui que foram coisas que a gente também se preocupou na hora de fazer. facilidade de recordação. A gente analisou se a criança que usou num momento ela sabia usar de novo depois ou se ela esquecia. Porque se ela esquecesse era um sinal ruim que a gente tinha que projetar melhor as nossas telas e o nosso jogo. E a avaliação foi com o protótipo mais finalizado. A gente levou o jogo no celular, que é onde ele será vinculado e a gente colocou para o nosso cliente avaliar. Está muito escuro, mas esse aqui é o nosso cliente. Ele ia vendo se os aspectos pedagógicos do jogo estavam sendo alcançados. Porque isso era uma coisa que realmente só ele poderia dizer, né? Ele e as crianças que testassem o jogo. E aí a gente usou a técnica diagnóstica, a gente avaliou algumas coisas como consistência, carga de trabalho, se estava entendendo a narrativa e a memória dentro do jogo, o costume, o aprendizado dentro da interface do jogo. E aí perspectivas futuras é que a gente ainda está em desenvolvimento. A gente espera lançar esse ano no segundo semestre de 2018. E aí a gente quer lançar... A gente, assim, com certeza vai ter para a plataforma Android. E aí para a plataforma iOS a gente está vendo. Mas a gente desenvolve em Unity. Então facilita muito a nossa vida. A gente só precisa botar lá umas configuraçõezinhas e ter a conta desenvolvedor para poder publicar na App Store. E aí... Quanto tempo eu tenho? Cadê? Ah, tu... Quanto? Oito? Pronto. Então vai dar tempo. Eu vou mostrar aqui para vocês bem rapidinho. o nosso jogo. Está aí? Não. No caso, como ele ainda está em desenvolvimento, eu vou mostrar aqui na própria tela do Unity mesmo. A nossa... Gente, está bem diferente as cores. Olha, confio em mim. Não está assim. mas... Eu não sei se vai dar para ouvir muito bem. Mas eu queria mostrar para vocês algumas partes da interface que eu fui falando. para ver aqui. Pronto. É para ver mais ou menos. A gente colocou algumas coisas animadas para a criança achar interessante. A gente não começou estava tudo parado. A gente viu que não ia funcionar. E aí que nesse botão começa... É... Está bem baixinho. Mas tem a narrastinha, né? A narração de uma pessoa contando. Me ajuda, por favor, aí, que esse negócio... Gente, eu vou deixar sem áudio porque aí vai subir e abaixar o volume. Eu quero mostrar mais a parte de alguns detalhes da interface. Então, eu vou deixar sem áudio. Assim que a criança abre, tem esse mapa que ainda vai ser melhor trabalhado. E aí são as casas. A casa do Dó, da Ré e do Mi. Ou do Ré e da Mi. A gente não colocou muito gênero nos personagens, apesar de que a criança pode dar o gênero o que ela quiser, né? E aí começa com o Dó. A gente tentou sinalizar, né? Com o dedinho. E dentro de cada casa, existem as fases. Nesse caso, vem lá naquela estrutura de organização da arquitetura da informação que está bloqueado as outras fases. Nesse protótipo não está bloqueado porque como a gente está desenvolvendo, a gente precisa ter acesso a tudo. Mas, quando estiver no aplicativo, ele só vai poder ir por um caminho que é a fase. E aí, dentro da fase, tem o objetivo, né? Que essa é uma fase de apresentação. No caso, essa aqui é a nota Dó. E quando você clica na nota Dó, a nota Dó canta. O que é a que ela canta? O que é a que ela fala? Ela fala o Dó. Que é a nota. Então, nessa fase, basicamente, o professor disse a criança tem que ouvir o Dó várias vezes. E aí, a gente fez. A criança ouve o Dó. E aí, eu vou passar logo com esse nome para demorar demais. A gente fez um, aquelas gambiarras de ouvedor, né? Aí você aperta bem ali e você ganha. Pronto, ganhei. Para mostrar para vocês a tela de vitória. Quando ela ganha, aparecem cinco estrelas, apesar de que a criança nunca vai poder errar. Ela sempre vai ganhando, acertando, porque a gente usou muito a teoria behaviorista de que a criança errou, diga a ela que ela está errada e mostra o caminho certo. Existem outras formas de a gente fazer isso. A gente escolheu ficar bem firme na teoria behaviorista e fazer nesse caminho. E aí, a criança pode jogar de novo, ela pode avançar ou ela pode sair. Eu vou sair para poder mostrar umas outras fases para vocês. Essa, por exemplo. nessa fase, são bem parecidas as mecânicas. É tudo muito auditivo. A criança tem que prestar muita atenção. Vai tocando três sons e aí ela tem que identificar qual desses três é aquele dó que ela ouviu antes. E aí, o que é que tem de interessante? O personagem, ele é clicável. Se eu tocar nele, ele vai cantar para poder memorizar, lembrar qual é o som do dó. Então, ele fica se mexendo. Eu clico em mim, você pode clicar em mim. E as nuvenzinhas passando dá aquele easter egg que eu falei, né? Aquele algo a mais, que não é só um negócio parado, assim. Outra fase que eu acho, ah, no caso dos botões, eu não falei, mas ele tem, ó, ele tem um feedback que parece que a gente está apertando mesmo no botão, no botão real, né? A gente quis criar essa analogia para ficar legal, da criança. Até eu acho legal, às vezes eu fico clicando assim só para ver o botão abaixando e levantando. Essa daqui, ela está bloqueada, né? Ela estará bloqueada, mas no caso que a gente está desenvolvendo, ela não está, está tudo livre. mostrar aqui mais um dos easter eggs. Não sei como vai ficar, mas é aquela tela que dá para apagar e acender a luz. Essa daqui seria a ré. E aí a gente fez, colocou esse interruptor, despretensiosamente, a gente viu que dá para fazer alguma coisa com ele. Aí ele apaga e acende. Ele não fica tão escuro, na tela está muito escuro, mas é só uma coisinha a mais, uma brincadeirinha que a gente colocou. Eu acho que por último mostrar essa fase aqui, apesar de serem vários, são seis minijogos diferentes, né? Esse daqui, ah, tem outra questão, é que todos eles têm um tutorial. E a gente tinha um protótipo dele com um tutorial, só que a gente trocou, deu um probleminha lá na hora de dar o o merge no GitHub, e aí a gente perdeu algumas coisas. Mas aí a gente está trabalhando para recolocar o tutorial. Então, tem uma narração, olha, você faz isso, você faz isso, e a criança entende como joga. Isso é uma coisa extremamente importante, principalmente para o público infantil. Mas aí uma coisa interessante dessa fase, é que esse reflexo que está passando está tocando uma nota, uma nota relativa àquela, agora vai ser difícil acertar, porque eu não sei qual é. Mas essa daqui é a Ré, e esse daqui é o Dó. Eu estou clicando e teoricamente também está saindo o som, certo? Então, a gente vai arrastando e colocando a ordem certa. Eu não sei se está certo, né? Está certo. Está errado. tente de novo, ela falou, não deu para ouvir, mas ela fala, tente de novo. E aí aqui a gente pode ouvir de novo. Deixa eu tentar ouvir. Depois de um tempo, gente, a gente vai aprendendo as notas, porque não tem como. Então é Ré, Ré e Dó. Aí isso tudo a gente foi ver no celular, se dá para a criança clicar, se dá certo ela ficar arrastando, se não está pequeno demais, se não está grande demais. E aí, tudo, voltando lá para uma das primeiras coisas que eu falei, tudo tem que ter muito feedback, muito feedback visual. Isso foi uma coisa que a gente apanhou e ainda apanha muito, porque tem que estar muito intuitivo. Às vezes a criança, a gente está olhando, a gente entende, mas ela não. Às vezes nem a gente mesmo entende. Então, o que for para clicar tem que estar claro que dá para clicar, o que for para arrastar tem que estar claro que está para arrastar. E, no caso, a gente colocou esse botão, ele faz parte do HUD, esses dois de cima e esse botão. A gente pensou em colocar uma coisa mais incorporada no background, só que a criança podia não entender que aquilo era para clicar. E esse botão, como o estilo dos outros, ele também é pressionável. E aí, ela dá para entender que não, eu posso interagir com ele. Então, vou estar aqui. Basicamente, é isso. Eu fico muito feliz por ter compartilhado isso que a gente fez, por trazer algumas coisas que podem ser interessantes para vocês. A minha intenção era realmente compartilhar com vocês da nossa experiência que pode ajudar vocês. e foi muito bom, está sendo muito legal participar aqui da Campus Party. É realmente um evento muito, muito diferente de tudo. Principalmente, eu que participei de poucos eventos, eventos pequenos lá em Fortaleza, mas está sendo muito massa. O slide está nesse link, esse é o meu e-mail e coloquei Go Byte Girl porque o nosso evento vai ser agora, agora. No ano de 2018, dias 5 e 6 de outubro, então, se alguém tiver interesse em visitar Fortaleza e estiver lá por essa data nos visite, vai ser muito bom. E é isso. Então, a gente tem um pouquinho de tempo ainda. Alguém tem alguma pergunta? Obrigada, gente, pelas pausas. Eu estava ali, olha, valeu. Oi, Débora, boa tarde. Meu nome é Luca. Eu queria saber, quando vocês lançarem esse aplicativo, vocês pretendem colocar alguma forma de monetização ou ele vai estar free para a criança? Como vocês pretendem, não sei, lucrar com isso? Ou se vocês pretendem lucrar também? Essa aí é uma ótima pergunta. No início, a gente pensou muito nisso e a gente foi ver outros exemplos, né? E a gente viu que tem muitos jogos infantis e educativos no estilo do nosso que a versão gratuita tem alguns anúncios. E aí, a criança está jogando e tem uns anúncios e tudo. Aí, se os pais quiserem que não tenha anúncio, ela paga um valor, sei lá, dois reais, uma coisa assim. A gente, conversando entre si, a gente viu que não seria muito interessante para nós isso, apesar de ser uma forma que dá, né? Para conseguir alguma coisa. A gente conversou com o nosso cliente também, porque a gente está fazendo isso com ele meio que um trabalho voluntário, né? E ele também está... Então, é uma coisa bem voluntária. E aí, a gente decidiu que a gente não vai monetizar, vai ser gratuito mesmo, a gente não vai colocar anúncio, até porque é o nosso primeiro. Então, a gente quer ter muitos feedbacks, né? A gente quer que as pessoas usem, digam, olha, isso está legal, isso não está. Não que as pessoas fiquem só comentando, ah, tira esse anúncio, tira esse anúncio. Então, a gente quer ter a experiência e aí, depois, em próximos, ver outras formas, né? Não tem só anúncio, forma de monetizar o seu jogo. Mas, nesse caso, a gente não vai monetizar de forma alguma. Vai ser livre o acesso e uso. Oi. Boa tarde, eu sou o Sérgio Brito, sou lá de Salvador, do Bahia. Achei muito interessante, queria parabenizar você por esse trabalho, muito bacana. Especificamente, estou perguntando porque eu sou da área de música, sou professor de música e sou estudante de doutorado lá e minha área é essa de aplicativos e música, tá? Mas, eu sou do canal Sonatela, se quiser dar uma olhada depois, bacana. Beleza. Uma coisa que eu fiquei muito curioso, que eu acho que, acho que talvez, depois por e-mail, eu posso perguntar, mas, porque ele não avançou a escala toda, né? Do dó até o si. Ele falou que tem a questão da quarta no fá, mas, assim, eu acho que não teria problema trabalhar com crianças também. Mas, assim, acabou. Eu gostaria de saber o seguinte, nesse feedback que você teve, assim, entre 4 e 6 anos, vocês tiveram uma curiosidade de chegar até o 7 ou no sistema 3 e 7? Porque, assim, o 3 é bem, enfim, a questão do ensino infantil, o 4 está próximo e o 7, digamos, que está saindo da alfabetização, está já no fundamental e está o segundo ano. Se vocês tiveram esse desejo ou seguraram por alguma questão o 4 a 6? assim, falando as duas coisas que tu comentou, com relação ao jogo, a gente fez realmente até, deixa eu voltar aqui, a gente fez só o dó, o ré e o mi, que é essa telinha que tem as três, porque questão de tempo de desenvolvimento não dava de jeito nenhum para a gente terminar num prazo logo porque ele quer usar isso para o TCC dele. Ele quer fazer alguns estudos com o aplicativo e aí a gente fazer porque cada um dentro você viu que tem três, né? Então não são três, já são nove, com a fase da festa são dez. Inclusive eu esqueci de mostrar, vou mostrar. Mas questão de tempo e aí a gente quer desenvolver as outras notas, mas agora não, né? E qual foi a segunda coisa que você perguntou? A faixa etária. Inicialmente a gente tinha pensado de dois a cinco anos, que era bem diferente. Era criança realmente muito pequena e crianças que já estavam sendo alfabetizadas. E aí na nossa coleta de dados a gente viu que tinha crianças de quatro e cinco, de cinco e seis e já foi um pouco complicado. Tinha crianças que não estavam entendendo, tinha crianças que já estavam lá na frente, né? E aí os nossos professores também nos orientaram. Eles disseram que era melhor a gente diminuir essa faixa etária e a gente fazer uma coisa mais, que desse mais certo pra aquele público. Não é que a criança de dois anos não possa baixar e usar e tentar mexer, ela pode. Só que ela não vai ter a mesma experiência de uma criança de cinco, por exemplo, que é o público específico que a gente tá fazendo. Ah, essa daqui é a fase da festa que eu esqueci de mostrar, mas a Dor, a Amy, eles estão lá, eles cantam e a gente tem um pianinho e a intenção é que à medida que vai desbloqueando vai aparecendo os outros personagens e a criança tem acesso a essa fase a todo momento. então, se eu não quero mais eu quero ficar brincando de fazer musiquinha aí ela vai pra cá e ela pode teclar tocar aqui. Aí tem, no momento a gente só tá usando as notas, o Dó, o Ré, o Mi não tem nada de Dó sustenido nem essas coisas ainda, né? E o professor até disse que era mais interessante a gente não usar porque a gente quer só que a criança seja introduzida que ela perceba que existem diferenças entre as notas algumas são dá pra dar características essa é suave essa é mais forte e ele disse que dá pra fazer essa analogia e aí a gente se embasa muito com o que eles nos orientam, né? Na questão da música. Respondi? Valeu. Boa tarde, parabéns primeiro, Débora. Meu nome é Carlos, sou lá de João Pessoa, sou professor de informática e eu ensino uma disciplina sobre jogos. Eu queria saber num momento que você falou que são diversos grupos e vocês ficaram um pouquinho a dever dos outros professores eu queria saber assim qual foi a tua maior dificuldade que você teve a busca do conhecimento a busca da questão da adaptação e principalmente assim como é que o professor que pediu isso aí se ele ajudou com vocês porque quando a gente vai criar um jogo é necessário a gente ter um conhecimento do tipo do jogo e principalmente assim que eu acho que deveria ser um professor psicopedagogo que deveria acompanhar vocês diretamente porque ele é específico para essa área. Então, lá no nosso curso como é um curso bem interdisciplinar a intenção realmente é que a gente bote a mão na massa e desde o primeiro semestre, né? Vou explicar mais ou menos como é que funciona. É projeto integrado que a gente chama desde o primeiro semestre e aí a gente vai fazer coisas de acordo com as disciplinas. No primeiro semestre a gente tem história do design, a gente tem programação gente, eu nem me lembro mais mas aí são várias disciplinas tem narração, narrativas multimídia, comunicação visual, design de interfaces gráficas, interação com o computador então como é que a gente faz? A gente desenvolve no nosso caso foi um jogo infantil mas teve gente que fez um portal um site, teve gente que fez um aplicativo de caronas então são muitas opções são várias não é obrigatório ser um jogo pode ser outras coisas podem ser inclusive instalações multimídia teve uma galera que botou lá Arduino na sala e teve umas experiências lá que eu não eu não sei muito bem como foi mas como são vários projetos diferentes os professores eles dão aquele apoio bem superficial vamos dizer assim né se a equipe não for até o professor e disser professor eu não estou conseguindo fazer eu não estou entendendo isso eu não sei como faz isso ele não tem como adivinhar então é uma coisa muito o nosso curso ele bota muita gente para estudar mesmo estudar só no nosso caso a gente levou bem a sério o nosso o nosso jogo né a gente não queria só passar um semestre fazendo depois esquecer e tudo a gente queria realmente estudar e dar o nosso melhor para poder trazer para a Campus Pari por exemplo para poder publicar para poder ter um portfólio ter o que né mas nem todas as equipes pensam assim muitas equipes simplesmente querem fazer e ganhar nota em cima do do seu produto né porque a gente ganha nota no caso comunicação visual vai analisar e vai dar nota professor de programação analisa e dá nota a nota não é a nota única do semestre né é uma das notas mas vai muito de cada equipe né no nosso caso a gente perturbava os professores direto sempre ia atrás e eles assim quando eu souberam que eu ia vir para cá trazer eles parabenizaram eles disseram a gente sabia que vocês iam longe que vocês ainda vão é porque dependia muito do intuito da equipe né mas no nosso caso lá os professores são muito atenciosos muito receptivos né então se a gente tinha uma dúvida de um área específica a gente ia falar diretamente com ele professor da disciplina mas realmente não dava para ter por exemplo um professor para cada equipe porque eram 15 equipes né por exemplo e aí era muita gente e aí os professores eles se desdobravam mesmo mas era mais a gente que ia atrás deles né depois de um tempo eles começaram a vir perguntar porque viram que a gente estava muito empolgado e aí como é que está andando vocês querem ajuda vocês querem tem algum problema e tudo mas é um pouco complicado mesmo porque é muita gente né e eles não tem só aquela disciplina tem outras disciplinas que eles ministram e aí mas foi uma experiência que está sendo bem legal eu acho que outros cursos de outras universidades deveriam optar por essa ideia né de fazer projetos integrados que juntem tudo o que o aluno está estudando naquele semestre é bem interessante valeu gente parabéns